Pois é, pessoal, e vamos mostrar agora alguns carros que estão confirmados para 2023 e também outros que podem pintar no Brasil logo logo. Se liga aí porque tem muitos lançamentos previstos. Começando pela picape da Chevrolet, a Montana. Praticamente tudo já foi revelado, restando apenas as versões manuais. A Montana agora é uma picape intermediária e vem para brigar com a Fiat Toro. Mas claro, não podemos esquecer da Renault Oroch, que também é deste segmento, assim como a Ford Maverick. A Chevrolet também vai trazer esse ano a Silverado. Essa aí é uma picape de grande porte, visando os modelos da Ram. E a Fiat, até agora, tem como principal lançamento previsto, em 2023, a picape média Landtrak. Pois é, esse modelo aí que vocês viram há alguns anos com o símbolo da Peugeot. Mas agora, como as marcas são do mesmo grupo, esse projeto ficou sob responsabilidade da Fiat. Finalmente, teremos um modelo da marca italiana, para brigar com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, entre outros modelos de porte médio. E falando na Ranger, picape da Ford, a nova geração chega já já e vem trazendo muitas novidades, a começar pelo visual. É bom ficar de olho nela, tá? E aguardar o seu lançamento oficial. E vai mais uma picape aí pra vocês. A especialista no assunto, a Ram, segue ajustando os últimos detalhes daquela que será a menor picape da marca no Brasil. Mas nem por isso vai deixar tecnologia e robustez de lado. Ela vem forte sim, podem esperar. Inclusive, o modelo segue realizando testes aqui em Pernambuco. Bom, sedãs também vão pintar esse ano, mesmo sabendo que o volume de vendas deste segmento está em queda. Ainda bem que as marcas respeitam os fiéis clientes de sedãs. A Nissan, por exemplo, já confirmou o novo Sentra e a Honda vai trazer o novo Civic. Pois é, agora um modelo híbrido importado e não mais um produto feito no Brasil. E o mesmo Civic vai ganhar uma versão utilitária esportiva. É o ZRV, o futuro grande rival do Toyota Corolla Cross. Pois é, essa briga aí promete ser bem interessante. E entre os elétricos, teremos o Megane e Tec da Renault. Ele já foi apresentado, nós estávamos lá no lançamento. E a expectativa é que ele chegue nas lojas em todo o país em alguns meses. E a Maverick Híbrida desembarca este ano também, tá? E mais uma vez, os chineses vão lançar novos carros no Brasil. A Great Wall estreia este ano com modelos de passeio. E quem vai abrir essa série de novidades é o Aval H6. Um utilitário que promete impressionar pela tecnologia e o porte também. E a Kaoha Sherry tem um tal de Tiggo 9 em sua lista de novos modelos. E ele pode chegar este ano. Bom, meus amigos e minhas amigas, trouxemos aí alguns lançamentos confirmados em 2023. Fiquem ligados aqui no canal, porque muita coisa pode aparecer. E a gente vai trazer as novidades para vocês. É isso aí. E aí